Olá pessoal, quero pedir antes de iniciar o vídeo mais uma vez para todos aí, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, não custa nada dar uma força aí, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos, passa o vídeo para frente, compartilha o canal, meu nome é Gilberto Américo, né? Quero mostrar para vocês hoje essa Voltec, que era até domingo uma Stryker Zone 380 e passou a ser agora uma Solution LS 390, tá? Esse modelo tem a mesma plataforma da Solution, as peças para Stryker não são mais fabricadas nem fornecidas pela fábrica, porque deu muito problema nos limbes e a fábrica descontinuou o modelo e lançou a Solution LS 390 na mesma plataforma da Stryker Zone 380. Por isso que dá para transformar, o kit vem as duas cams, os limbes, os chips, né, que chamam chips, que é as peças para encaixar o limbes, a corda e os cabos. O riser é o mesmo, o trilho é o mesmo, é o mesmo Power Stroke, tá? O ata também é praticamente o mesmo, então é só deixar ela com o ata da Solution que ela vai virar uma, vai se transformar numa Solution LS. Eu quero mostrar aqui, ó, as cams da Stryker Zone, ela é diferente do desenho, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ela sobreposta aqui. O desenho delas é um pouco diferente. Os limbes também, os limbes da Stryker, ela também tem um reforço, uma peça de reforço na ponta do limbe, mas porém o eixo passava no meio do limbe. Agora na Solution não, anotem que vem uma peça por fora, ó, ela vem uma peça por fora para passar o eixo. Ó, ela não passa pelo limbe. O limbe também é mais reforçado, ele é mais grosso do que o da 380, a largura é a mesma, mas a espessura dele aqui, ó, é maior. Mesmo assim, ela é uma besta de 155 libras, pessoal, certo? E gera seus 390 FPS. A Baltec quando lançou a Stryker Zone 380 e a 350, na época foi em 2010 e 2011. Ela já estava à frente de todas as marcas. Ela foi pioneira no sistema de cam reversa, né, porque a cam dela é invertida, a corda não sai por trás, sim pela frente. Isso aumenta mais a velocidade, porque aumenta mais o Power Stroke. O que é o Power Stroke de uma balestra? Nada mais é que o tamanho da puxada. O tamanho, o Power Stroke, o Power Stroke é medido da onde a corda fica em repouso até no sistema de trava do gatilho, tá? Eu não lembro se ela é 14 ou 16 polegadas, agora eu não olhei isso para passar para vocês, porque não era ênfase. Eu queria era mostrar a besta. Então, mostrei as cãs, né, os limbes da Stryker Zone, as cãs da Solution, as peças dela, os limbes, a corda e o cabo, né? A besta ficou praticamente nova. Agora nós vamos lá fora, quero fazer 3 disparos para vocês verem, certo? Vamos lá. Vamos fazer os disparos aí então, pessoal. Isso aqui é um badulá que o dono da balestra botou para condicionar o hopecock na mata, né? Ele é caçador. Gosta de matar um jabalizinho. Carioca. Fazer os disparos aqui nessa extrativa da BOG, né? O trifé da BOG. Para ter mais constância nos disparos. Travada. Travada. Vamos lá. Sempre que for armar balestras, verifica se a flecha está bem encostada na corda para não ter perigo de dar um tiro CMC. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver como é que ficou então. A bestinha ela é bem bacana, para quem já atirou com uma striker, atirar com uma solution é melhor ainda. A bestinha é bem rápida, ela não é pesada para armar e é bem rapidinha. Você mal sente o clique do gatilho e escuta o estouro do estalo da flecha do alto. Vamos lá ver então como ficou os disparos. Então pessoal, esse é o agrupamentinho, fiz três disparos, a luneta mal foi setada, pegou um pouquinho acima, todos os três tiros, o primeiro um pouquinho à direita, acima e os outros dois pegou acima, mais centralizado na referência. O que eu queria falar, eu já falei no início, para quem conheceu, para quem já teve uma balestra dessa ou atirou ou conheceu as antigas strikers da Boltec, não tem o que falar, não precisa falar muito. Quero falar também do alvo que eu fiz aqui, ele segura muito bem, vocês viram aqui, uma balestra de 390 fps, segura super bem a flecha. Filha, vem cá para o pai, vem cá. Tá, eu vou chamar minha bebê aqui para ela tirar a flecha para vocês verem. Tira a flecha para o papai. Olha. Vocês viram como sai fácil? Segura muito bem, mas solta bem também. Então pessoal, mais de uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seus likes, comentem, façam rodar o canal aí, me dê uma força aí. Um abraço a todos e até o próximo conteúdo. Gilberto Américo, novo representante Boltec do Brasil. Tchau.